Cê falou que arranca minha cabeça, mas você é cabaço Eu viro curupira e toco fogo por onde passo Então pega a visão pra você ver como é que eu faço Que agora é e vê conquistou o espaço Não fale da minha fama, porque eu sou MC Uns ganho usando hype, outros ganho usando QI Aê, assim que faz, cê sabe mano que agora é e vê que é sagaz Cê me desmereceu, falou que eu faço a carajé Tá ligado mano que agora eu chego com a fé Essência de capoeira e você vai se fuder Que esse é MC camarão, eu vou fritar no D&D Ei, então se liga mano que é e vê que tá insano Você falou de livro, agora você tá panguando Tá vendo que você é fraco e só dá descocho Não é Carlos Drummond de Andrade, é Carlos e sai de olho roxo Sem maldade quem manda olha o roxo Cê quer fazer o freestyle, mas eu sei que cê é um frouxo Você não se destaca porque você não passa de um babaca Cê é daqueles otários que julgam o livro pela capa Eu julgam a capa Você é cuzão, que eu fui ler seu livro e parei na descrição Então pega a visão pra você ver que você é fraco Eu sou ninguém e hoje eu te mato no anonimato Parei na descrição, mas você é um otário Seu livro é tão bosta que deu soro no sumário Aê, cê não tem dicionário bacana Ô seu otário, nem um verso eu falei da minha fama Falou da sua fama, mas essa é a poesia Cê sabe que agora é verso de Alexandria Eu ouvi seu som, na moral flow Mas só que esqueça que você não é trap, bro Não memo, eu não quero só ser o trap Eu sou o com rap e tudo, eu sou o flow e o rap Você não pegou a visão, que manda, eu mando bem Eu também vi o seu som, esqueci, você não tem Você falou que eu não tenho som Você tá enganada, que eu escuto acionais Quem não é visto, não é alombrado Se liga, mano, que essa é minha referência Melhorzinho você é um bosta, bata a continência Mano, cê acostuma, você não é porra nenhuma Essa é minha referência e você nunca vai ser uma Então pega essa visão Mano, chegado, cê falou errado Ele falou que não é visto, não é alombrado Você não sabe o conceito do que é rap No primeiro round disse que eu sou black Mas você veio todo de preto e eu sou black Deixo o ventre, tô mais black do que nunca E cê menos faiu do que sempre Por isso é claro que eu sigo já pra rimar De poesia, você até quer falar Você falou de poesia Hoje eu te mato, isso é verídimo Não é poesia, é poema Você é ruim, eu lírico Por isso é claro que eu já sigo Rimando, mano, mantendo a rima Que eu prossigo Você falou de Viagra Só que seu verso até é infértil É que se rap é da prazer Você tem disfunção erétil Por isso que eu já sigo Rimando aqui, prossigo É claro que na rima agora eu sigo Você falou de xenofobia Sendo que você veio do Rio de Janeiro E na rima você fracassou Lá tem um pulo de açúcar Mas contra o black Cê vai comer o pão que o diabo amassou É que cê fala muito alto digitando Cê tá em capo, cê suda de estrada do coco Você é turista ou google nada E aí, cê não entende a dica Que aqui fica a dica E agora a coisa fica, cê acredita Cê falou que me dá um chute Que é freestyleiro Cê dá um chute, eu vou contrário Meu tiro é certeiro Porra! Aí, você não entende nada O pet chega e vai matando você na levada Aqui, você vai pedir seu amém É que é uma batalha É cativeiro, cê refém Porra! Fica a dica E aí, a gente foi e agora Você de novo não acredita Eu paro o mic E aqui, fica a cama em casa E pra matar você é fácil É só virar a base Cê tá ligado, truta Que cê não anima Nem na certidão de nascimento Cê consegue fazer nascer rima Aí, maluco, sua casa cai Meu nome tá na sua certidão Só que como pai Aí, então respeita Que cê é o meu filho Eu te expoco na rima Nem faço trocadilho Aí, maluco Aqui você para Nascimento é capitão E capitão é sua cara Morou? Só que cê traz rima de caderno Você é inferior E eu te mando pro inferno Meu verso é infernal E agora eu vou assim Verso que é infernal E na batalha eu tô ruim Aí, maluco Você até falou de certidão Eu te mato, meu mano Ataques certos dão Aí, maluco Agora você perdeu Meu compadre Desbanquei, Nade Então, de Nade Trolei E aí, mãe Tá atrasa Meu Deus do céu Uou, 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 uou Ai, meu truta Se liga Eu não quero sua carteira Você vai ter vida Vai se lascar Mas você quer dar carteira Eu nem preciso te tomar Na moral Na moral Você tá ligado Eu quero que você é cuzão Você não faz improvisação Toma 20 reais Ajuda mais que só Clínica de reabilitação Clínica de reabilitação Tá de brincadeira Com 5 copo bebida E com 10 copo ufó Numa biqueira Ai, você tá mostrando? Ó, tem mais 20 Dá ainda, mano Na moral Toma mais 20 Compra outro gadernal Você tá ligado Como o beck é real E você não consegue Em cima dessa instrumental Quer batalhar com moita treta? Com 40? Resolveu o Tarja Preta É esse poder E eu vou mesmo Não vou devolver pra você Tudo bem, moita treta Então pega o cartão E toma uma gorjeta Você tá ligado Que eu dou caneta Já que você não consegue Que vai comprar suas letras Então não embaça Só não reclama Depois quando chegar As contas na sua casa É esse poder Cê tá ligado Como que eu vou fazer rima Cê tá ligado Como que o gack vem desanima Chega as contas na minha casa Tenho tanto dinheiro Que cê pode comprar a NASA Pulo do seu Natal Eu chego, mano Então hoje eu vou te complicar Quer fazer uma cara Já aprenda Que primeiro eu tapo Que eu vou tapar Aí, parceiro Olha só Cê tá sussu Vou tapar a tua boca Cê vai ficar igual caruru Só que cê tá ligado Eu faço free Da Bahia Quem eu respeito É o Salvador Dalí Mas sabe que o mano Aqui em Bassa É o Salvador Dalí Eu te mato Da ali pra aqui Você não passa Você respeita Salvador Dalí Eu te matei Então Mohamed Cê não tá ali Eu acho que você É o Bata de um vacilão Cê gosta do Salvador Dalí Eu sou igual Ele meio loucão Cê não é Mohamed Meu mano A rima que é mais rara Eu sou tipo Mohamed Com Mike Boxei a sua cara É bem diferente Eu só não sou Mas eu te bato com Mike Sou tipo um Tyson Vai Tyson Só que aqui não tem gamboa Você pode vir Então cê vai perder Para o Balboa Porque eu acho que Você vai tá dando sopa Eu sou o Balboa E você é o Mão Boba Ele é o Rock Balboa Não duvide No freestyle cê é Bolo E eu sou a Bolo Creed E aí Sua rima não é boa Cê sabe que ali Cê nunca vai respeitar A sua pessoa Vem contar o soco Você é capaço Me chamou de bala Eu vou para o espaço Eu sou a Bolo 21 E você não sabe nada Você é a única bosta Escondida pela NASA Ele é só pela NASA No asfalto Quer ver meu nível? É só olhar pro alto Cê tá ligado Meu mano Eu vou rimando É porque eu faço rap Meu talento é rap tiliano Por isso que não rima Você não soma Não é frendizonde Porque rimando aqui Você fala de zona Só que na verdade Você é morto E eu pronto Eu na zona de confronto Cê na zona de conforto Cê quer mesmo falar de zona Aqui na disciplina Como eu falei É frendizonde Só na zona Por ser pegamina Até porque Meu mano É com alegria Mas rap verdadeiro É ideologia Então não vem de putaria Não venho de putaria Só que você perdeu Aqui na sabedoria Pois fala de vegetariano Mas calma Que rimando Não é carne Ou sem míssia Compre alma Não é corpo e alma Eu vou te provar Porque o geek é da favela Você falou de unha Não acha alma gêmea O unha que cê conhece É só atrina da novela Só que MC Black Segue agora Pra poder fazer um free Falei que é favela Rimando no vacile Aprenda que favela Nem condomínio É sua vile E nunca foi Por isso no freestyle Eu tô ligado Que aqui você vai dar boi Isso não é alfaville Eu falo agora Cê é preto Eu sou mais preto Por dentro do que você Por fora Só que você já foi E você até falou Que eu sou o boi Só que eu nem queria A carne desse incompetente Mas esqueci que carne De pouca preferência Dos meus clientes Cê errou na adicção O verso foi legal Só que não tem perfeição Até porque sua rima Não é sábia Pra entender a rima Desse mano Liga o tradutor da Arábia E aí, Cante Cê tá de brincadeira Escuta a Liberte Sangalo Mas minha rima Levanta a poeira Aê Presta atenção Como é que faz No momento A boa improvisação Mano, você é um bom MC Cante, por favor Cante Longe daqui Aê Presta atenção Irmão Que fita feia Achei que você era feio Pela aparência Ó só achava Quando eu olhei pra sua orelha Aê Sua orelha é torta Além de ser um babaca Puto idiota Não vale de nada E você perdeu sua vez Pra não chamar de playboy Que já virou costume Então vamos lá Todo mundo comigo Burguês Burguês Hoje eu vou cortar Seus neurônios E montar hamburguês Até porque menino Você não mata fome Troca chocolate Alpino pelo pino Aí não dá Por isso que eu te mato Agora mano No verso eu contrato Porque o seu fim Aqui vai ser trágico Cê falar de fome Igual cesta Seu freestyle é básico Aí não dá Olha só Porque eu vou te esbancar E vai ser mó B.O Aí você tá de brincadeira Cê é um nóia Que curte invete Cê levanta foeira Aí não dá Cê tá de brincadeira O cunt te atropela E acaba com sua carreira Aí não dá Porque eu vou te matar Você é uma mistura De Lucas Lucco Com o Pablo Vittar Eu vou bater Nesse moleque Primeiro eu vou te dar Uma aula de rap Vou fazer a improvisação Microfone é pra homem Não pra falar palavrão Cê tá ligado Não é true O Leozinho perde a linha E já logo Manda tomando Ei Sabe mamando Que eu tô fazendo Um bagulho Que é claro Que é hilário Leozinho não tem hype Mas não tem vocabulário Tipo assim Vou no lazer de chefe Sem plefe Vai anotando CPF Ei Na improvisada Hoje eu vou relembrar A batalha passada E olha que você apanhou demais Porque LC Que quando tá com o microfone É mais sagaz Apanhei A batalha de 10 LC O bagulho tá louco irmão Então vai galera Vou lembrar Certo Ei Você ganhou a batalha passada Para Eu ganhei 5 seguidas de você E nunca joguei na sua cara Ei Tem que tomar cuidado Faz o freestyle bom Porque cê sabe que o freestyle é bolado Eu tenho muito hype Agora se assemelhe Não fala do meu hype Cê é louco pra surfar nele Então pega a visão Então faça direito Hip Hop bom Esse aqui é meu conceito Realmente eu falo muito palavrão É que você é baixo nível Eu apelei pro baixo calão Cê não pegou essa visão Cê quer fazer o freestyle Mas essa é a terminação Decorada é o caralho Essa é minha sentença Na verdade você que é decorada De referência Mas você não tem inteligência Mas é só sua bochecha Que serve pra ser um ponto de referência Moleque hoje cê não lacra Porque essa rima não é louca Garrafa de dois litros Nem assim sua rima Dá água na boca Tá vendo eu lembro do conchego Matando esse pela zoado Melhor ter cuidado com o ego Se não ficar cego E você morre afogado Ei 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 Tipo assim Ah Cê falou que era sniper Então está beleza Cê curtiu um pó Então amigo Que tiro foi esse? Aê Você tá ligado mano Agora eu já vou Você me irrita Tipo garrafa de coca Mas você só agita Não é que só agita É que cê frecaçado Eu falei do sniper realmente Mas isso foi no round passado É melhor você ir ao domano Porque as rimas cê tá decorando Enquanto é uma doida e a nova No passado cê tá decorando Não Não é isso não Cê incompetente Cê fala de passado Embrula o estômago Nesse presente Até porque Agora mano cê vai ser agredido Aqui você já paga de sniper Acho que esse sniper Tá perdido Ele não está perdido E eu falo que cê tá fudido Meu mano Mas eu tô ligado Que o seu freestyle não foi agregado Porque nesse caso Eu falei que eu era soldado Eu não quero Tiro minha rima Não masca Você tá estupido Por isso que cê vai morrer engasgado Não é isso não Eu já deflagro Você é um soldado Com você eu acabo Até porque Maluco agora Você é só o caolho Você é soldado Eu sou patente Não perco para piolho Eu perco para piolho Meu mano E eu voto E te explica por que Você não é cabo Só conhece o SB E se eu chego Meu mano Você é um bosta Nesse freestyle Você não rima Na hora de baile E eu te mato Debe Debe Não é isso não Na que meu mano Você é incompetente Porque se a TV é a cabo Eu sou Sky Sempre à frente Moro Carreiro número 1 Agora você dá falha Porque na TV é a cabo Otário Vai passar sua derrota Nessa batalha Você falou que eu sou clichê Irmão Eu não queria te bater Ou você fala que eu sou de condomínio Ou que eu sou clichê Afinal das contas Inovado sou Eu ou sou você Calma é você Você tem que inovar Você tem que fazer um freestyle Moleque agora colaborar Você não sabe fazer um freestyle Depois sou eu que rima por like Faço uma rima Sem falar do meu cabelo Do campeão Ou do meu life Do meu hype De qualquer fita Mano você ainda tá na minha Eu falei de Ana Maria Braga Lembrei de cozinha A diferença é que eu sou diferenciado Enquanto você tá na panela É o meu verso que é Preparado desde o pré Preparado desde o pré Com conceito já você Desde o pré Você mostra preconceito Você nunca tem respeito Porque você não faz direito Isso aqui é aula não só de rima Também de respeito Aê moleque agora você fez seio Em nenhum lugar do primeiro round Eu falei de onde você veio Seu freestyle é eu Eu, eu Meu amigo Desculpa o mundo não gira em torno Do seu umbigo Agora Eu vou chegando agora Falou do Santa Cruz Como você fala de um lugar Que você nem cola Vai vendo Esse aqui só cola se tem mic Só cola se tem mina Só cola se tem hype Vai vendo Olha se é o preço Não fala lá do Santa Que eu tava no bank Desde o começo Entenda moleque Não queira rir Mas eu tive que ganhar Muito Santa Pra você poder tá aqui Até porque irmão Eu sou favelado louco Ganhou o primeiro round E se contenta Felicidade de pobre E dura pouco Você sabe que o flow É mais louco Chego no bagulho Se pra você Levo um toco Falaram solicídio E esse é meu trabalho Vou matar mais um paná Que eu tenho caixão pra caralho Talvez meu amigo Não consiga matar Nesse cara que acha que rima Mas só que no freestyle Cê não tem a disciplina Até porque irmão Não é que eu não copio O seu flow é do nog Relaxa Porque meu estilo é próprio Mas tem as inspiração Mas isso não ultrapassa a massa Passa o freestyle em carraça Meu caminho Que 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 trata E dessa forma assim Que naiva rima no sempre Independente de quem ganhar Quem vence Isso é o hip hop Barulho Você é nog E é nociva Tudo isso no veneno Você é tantos outros Que não é você mesmo Olha só Eu vou chegando agora Irmão Pra mostrar e entender A sua vacilação Alegria de pobre Dura pouco Sem caô Por isso dura pouco E nós aprende a dar valor Vai vendo Olha só assim A pinta é muito louca Eu vou causando o seu fim Cê tá de raia-pusa Mas isso não é progresso Vou tentar de raia-pusa De carupa no meu sucesso Mas o do mano Olha na moral Não importa o seu sítio O que importa é o mental Vai vendo Por isso que eu prospero Foi tanta prepotência No seu round Que perdeu de 2 a 0 Pode pá Já cheguei pra somar Ganhei uma vaga Na batalha do 1K Mas isso daí É apenas um centivo Todo dia Eu tô ganhando Mais de mil motivos Pra querer tá vivo Vai vendo Isso eu vou chegando Meu parceiro Fazendo a minha rima Junto com os manos Do Brasil inteiro Coração Conexão Rima não é ficção Melhor edição Rimado pra câmera Cê tá ligado É sem ideia Mas eu também não posso Dar as costas pra plateia Cê tá ligado Mano É bem vagabundo Como eu posso esquecer Vocês fazem parte disso tudo Me dá inspiração Pra mandar as melhores rimas Respeito todos os manos E respeito todas as mina Respeito depois O momento do seu tempo Pra ver os moleque Querem provar Que tem talento Salve produção E organização Mais de mil pessoas Juntas no seu coração E é isso que eu faço Eu sigo no compasso É rap sem atraso E trago rimar no prazo Sigo todo dia Na minha correria Fazendo a minha rima Não tenho histeria Hoje o Cauã ganhou Foi sem Cauã Mas amanhã vida normal Eu tô rimando no metrô Fazendo o meu corre Ou mais outros morrem Se eu perco meu dinheiro Quero ver quem me socorre Eu tenho um filho Eu rimo nos trilhos Criado a Nestal Não e nem a Sucrilhos Criado pra exemplo Pra fazer o que é certo Se o papo não faz curva Então nós mantém ele reto Tchau 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 Tchau